Chegou a hora e a gente vai resumir CPA20 módulo 1. Então vem comigo, vamos fazer esse mapa mental? No módulo 1 da nossa CPA20 a gente fala do Sistema Financeiro Nacional como um todo e dos seus participantes. Ou seja, a gente vai resumir tudo isso aqui. Mas olha só, vai ficar muito fácil, você vai dominar e conseguir linkar cada ponto aqui. Então vamos lá, vamos fazer esse mapa mental começando pelos órgãos máximos. Quem manda no nosso Sistema Financeiro, as grandes autoridades vão falar dela. E eu trouxe aqui, botei uma coroa na cabeça de cada um. Porque esse pessoal é o pessoal que manda, eles só mandam, eles só dizem o que tem que fazer. Eles não põem a mão na obra, eles não executam nada, eles só mandam. Temos o Conselho Monetário Nacional, o CMRIN, temos ali também um outro rei, o Conselho Nacional de Seguros Privados. E temos também o terceiro rei, o Conselho Nacional da Previdência Complementar. Todo esse pessoal aqui só manda, olha a coroa aí pra mostrar que eles estão por cima de tudo, só mandando. Nota que sempre o órgão máximo é um Conselho? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional da Previdência Complementar. Sempre um órgão máximo vai ser um Conselho. E como eu já disse, sempre o órgão máximo não vai executar absolutamente nada. Simplesmente ele vai dizer o que tem que ser feito. Pera aí, pera aí, pera aí. Se a gente tem três, três reis, três, três daqueles que mandam, eles mandam onde, hein? É o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele vai mandar nesses mercados. O mercado monetário, o mercado monetário é o mercado de dinheiro, sim, o mercado de moeda. O mercado creditício, o creditício é o mercado empréstimo. Sabe quando a gente vai no banco e diz, ó, banco, faz um empréstimo pra mim, é o mercado creditício. O mercado cambial, o mercado cambial nada mais é do que o mercado de moeda estrangeira, né? O fluxo da moeda estrangeira entrando e saindo no nosso país, isso é o câmbio. E tem também o mercado de capitais, que tem um apelido pra ele, é o mercado de valor imobiliário. Ó, é o Zé e o José, o Chico e o Francisco, são dois nomes pra mesma situação. Mercado de capitais e mercado de valores imobiliários é a mesma coisa, tá? Então falei de um, é a mesma coisa o outro. Tá bom, entendi. Então o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele manda nesses mercados, correto? Correto. E o mercado de seguros privados, onde o CNSP comanda, o que a gente vê nesse mercado? Bem, aqui a gente vê capitalização, a gente vê seguro, a gente vê resseguro e previdência aberta. Previdência complementar aberta, que é o VGBL e o PGBL, aquele que a gente vai lá numa instituição financeira e negocia, né? Tá aberto pra negociação. Ou ainda a previdência privada, a mesma coisa também. Tá bom? Então quem manda nesse mercado, o nosso queridíssimo CNSP. E o CNPC, o CNPC, ele manda no mercado de previdência fechada, que também é conhecido como mercado de fundo de pensão. Previdência fechada é aquela que eu não consigo simplesmente chegar numa instituição financeira e negociar. Ela está fechada pra negociação. Eu só posso ter acesso se eu for, por exemplo, colaborador de uma instituição, de uma empresa que tem o fundo de pensão, que tem a previdência complementar fechada. Tá bom? Entendi aí, então. Entendi onde cada um desses mandam. Mas diz pra mim, tem alguma palavra, algumas palavras que fazem eu lembrar desses órgãos? Tem sim. Mas olha só, essas palavras são importantíssimas, porque sempre vão nos remeter a um órgão máximo. Por exemplo, regulam, estabelecem, dão a diretriz, disciplinam, coordenam. Essas palavras são muito importantes. Porque, como eu disse, elas sempre nos fazem lembrar de um órgão máximo. Exemplo, o Conselho Monetário Nacional, ele regula o mercado monetário, o mercado creditício, o mercado cambial, o mercado de valor imobiliário. O Conselho Monetário Nacional, ele estabelece as normas pra esses mercados. Ainda, o CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele disciplina o mercado de capitalização, o mercado de seguro, resseguro. Ó, o CNPC, por exemplo, ele coordena o mercado de previdência fechada, ele disciplina, ele dá as diretrizes, ele estabelece as normas, ele regula. Então, essas palavras aqui sempre vão nos remeter a um órgão máximo. E, como eu já disse, esses órgãos máximos são órgãos 100% normativos, tá? Eles não executam, eles só mandam, só dizem o que tem que ser feito. Peraí, peraí, mas quando alguém manda, tem alguém pra obedecer, não é? Não, é, se alguém manda, alguém obedece. Quem é que obedece, hein? Vejamos, então, aqueles que vão executar as ordens que foram estabelecidas pelos órgãos máximos. Aqueles que vão, por exemplo, executar o que foi regulamentado pelos órgãos máximos. Quem são eles? Primeiro, ali, temos o nosso Bacen. O Bacen, ele vai obedecer tudo que o Conselho Monetário Nacional ordenar pro mercado monetário, creditício e cambial. Então, o Bacen, ele atua nesses três mercados, tá? O mercado de moeda, o mercado de empréstimo e o mercado de moeda estrangeira, né? O câmbio, o fluxo de moeda estrangeira. Se o Conselho Monetário Nacional der uma ordem pra um desses três mercados, o monetário, o creditício e o cambial, quem é que executa? O Banco Central do Brasil. Ok, aí tu entendi, mas aí tá faltando o mercado, né? O mercado de valor imobiliário. Se o CMN, por exemplo, der uma ordem pra cá, quem é que vai executar? Bem, se o CMN estabelecer, regular, der uma diretriz pro mercado de capitais ou pro mercado de valores imobiliários, quem vai executar é a nossa queridíssima, poderosíssima CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, porque ela atua ali no mercado de capitais. Tranquilinho aqui, né? E o mercado de seguros privados? Se o CNSP ordenar, quem é que executa? Bem, se o CNSP ordena, quem executa é a SUSEP, porque a SUSEP é o órgão executor, é o órgão fiscalizador do mercado de capitalização, seguro, resseguro e previdência aberta, previdência privada, o VGBL, o PGBL. Nota o seguinte, quando a gente quer lembrar, tem muita sigla, né? Quando a gente quer lembrar, por exemplo, do órgão dos seguros privados, a gente pensa, seguros privados, ó, P de privado, SUSEP de privado. O órgão máximo e a SUSEP, eles estão ligados aqui pelo P com P no final, quer ver como faz sentido? Quando a gente fala desse outro mercado de previdência complementar fechada, a gente vê o C com C, ó, Previc executa e obedece o CNPC. Como assim, aí, Tom? Explica melhor. É porque é o seguinte, ó, CNPC é o órgão máximo, peraí, deixa eu apagar e vai ficar melhor, CNPC é o órgão máximo na previdência fechada, ok? Ele que vai coordenar, disciplinar, dar as diretrizes e quem vai executar é a Previc, tá? A Previc vai executar absolutamente todas as normas, todas as disposições que foram colocadas pelo CNPC. Previc executa o que o CNPC ordenou para o mercado de previdência fechada, ou ainda para o mercado de fundo de pensão. E o que eu disse é para você memorizar assim, ó, SUSEP, órgão executor, CNSP, órgão máximo, olha, P com P no final, P com P no final. Assim como o Previc é o órgão executor do mercado de previdência fechada e o órgão máximo, CNPC. C com C no final, memoriza assim que você sempre vai lembrar que a Previc está subordinada ao CNPC e SUSEP está subordinada ao CNSP. Aí, então, peraí, mas aqui, entre aqueles que mandam, né, os que têm a coroa, a gente conseguiu pensar ali algumas palavras que nos ajudam a remeter a esse pessoal. Tem palavras que nos ajudam a lembrar desses órgãos executores, desses órgãos que fiscalizam, tem sim. Olha só, o Bacen, a CVM, a SUSEP e a Previc, eles vão fiscalizar os seus mercados. Eles que atuam lá fiscalizando, eles que supervisionam, eles que vão lá supervisionar o que está acontecendo nesses mercados nos quais eles atuam. Ainda, eles executam, né, executam o que foi estabelecido ali pelo órgão máximo. O que o órgão máximo estabeleceu, os nossos queridíssimos órgãos executores vão executar. Eles também, Bacen, CVM, SUSEP e Previc, administram os seus mercados. Outra coisa, eles autorizam, é eles que autorizam as empresas atuarem nesse mercado. Quer ver? Quem você acha que autoriza um banco a funcionar, uma instituição financeira? Bem, uma instituição financeira vai atuar ali no mercado, por exemplo, de empréstimo, né, no mercado monetário? Bem, é o Bacen que vai autorizar. Quem você acha que autoriza uma empresa a emitir um valor imobiliário ali no mercado de capitais? Bem, quem autoriza é a CVM, que você acha que autoriza uma empresa a emitir capitalização ou seguro? A SUSEP, eles autorizam as empresas atuarem nesse mercado. Não só isso. Eles também protegem os investidores, as pessoas que põem dinheiro nesse mercado. Quer ver como isso é verdade? Quando você abre uma conta num banco, quem autorizou o banco a funcionar? O Banco Central do Brasil. Mas quando acontece alguma coisa e você não está conseguindo resolver, para que você liga? Para o Bacen, o Bacen vem lá e protege o cliente do banco. Outra situação, quando um investidor põe dinheiro em um valor imobiliário, aí aconteceu alguma situação lá que não foi justa, quem é que protege o investidor? A nossa queridíssima CVM. A mesma coisa a SUSEP. Se você põe dinheiro numa previdência aberta, se você põe dinheiro num seguro, numa capitalização, e você está precisando de uma solução, e a empresa que é responsável por esse seguro, ou por essa capitalização não está lhe dando a solução, quem é que protege você? A SUSEP. A mesma coisa acontece com a PREVIC. Então lembra, essas palavras, elas nos remetem aos órgãos executores. Bora seguir? Vamos continuar então falando deles, né? Bacen, mercado monetário, creditício e cambial. Vamos começar falando do Bacen? Olha só. O Banco Central do Brasil, ele é uma autarquia federal autônoma. Isso quer dizer que ele tem autonomia para cuidar da economia do país. Ele tem autonomia para tomar decisões puramente econômicas. O mandato do presidente do Banco Central é de quatro anos, tá? E ele vai ter início no terceiro ano de mandato do presidente da república. Então, mais uma vez, o presidente do Bacen tem mandado de quatro anos. Ele pode ser indicado para mais quatro? Pode, pode sim. Mas o mandato dele é de quatro anos, e vai ter início no terceiro ano de mandato do presidente da república. Além disso, a missão de vida do Bacen é manter a estabilidade de preços do país. Ou seja, controlar a inflação. Ele vai atuar para atingir a meta da inflação. Tanto que eu coloquei aqui, ó, perseguir a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. O CMN, que é quem manda, né? Ele vai estabelecer a meta da inflação. Ele vai dizer, ô Bacen, cuidado aí, porque os preços estão subindo muito. E eu não quero que subam tanto. Se subir os preços, por exemplo, o máximo que pode subir é 5%, só para a gente exemplificar. O que o Bacen vai fazer? Ele vai atuar para atingir essa meta. Ele vai trabalhar para atingir a meta da inflação. Não deixar com que os preços subam além disso. Ah, o preço teve uma alta de 6%, 7%, 8%, a inflação foi 9%. Não, o Bacen vai atuar para empurrar a inflação para baixo, para que ela se enquadre na meta de inflação. Inclusive, como eu disse, a missão de vida do Bacen é manter a estabilidade de preços. Ou seja, controlar a inflação, né? Além disso, o presidente do Bacen, semestralmente, ele vai até o Senado Federal para prestar contas quanto às suas atitudes. E tem um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas é importante você lembrar. Em caso de não atingimento da meta da inflação, o presidente do Banco Central do Brasil, ele deve fazer uma carta aberta, se justificando ao ministro da Fazenda. Ok, vamos falar agora da CVM, CVM que cuida do mercado de valor imobiliário ou ainda mercado de capitais. Como eu disse, é o Zé e o José, mercado de capitais e mercado de valores imobiliários. É a mesma coisa, tá? Só que é o seguinte, aí, então, o que é um valor imobiliário? Valor imobiliário é o ativo que foi emitido por uma empresa, S.A., para captar recursos. Esse ativo, a gente consegue precificar e ele também consegue mudar de dono. Por isso, né, valor imobiliário. O imobiliário vem de mobilidade. Inclusive, eu trago aqui para você os principais valores imobiliários para a gente ver e a gente sempre associar. Sempre que eu estiver falando de um fundo de investimento, é um valor imobiliário. Conhece o fundo de investimento? Bem, é um valor imobiliário. Quem é que fiscaliza os fundos de investimento? A nossa queridíssima CVM. Todo título que passa por uma oferta pública é o valor imobiliário. Tá bom. Bom, ainda, debênture são valores imobiliários, né, debênture são emitidos por empresas não financeiras, empresas S.A. de não financeiras, assim como nota promissória, também valor imobiliário. Derivativos? Valor imobiliário. Ações? Também valor imobiliário. Então, não esqueça mais. Se a gente falar de fundos, se a gente falar de oferta pública, debênture, derivativo, ações, a gente vai lembrar da CVM porque ela é demais. Ela arrasa. A CVM cuida de valores imobiliários. Inclusive, eu trouxe aqui os principais para você lembrar. Além disso, as empresas S.A., as empresas Sociedade Anônima, as empresas de capital aberto, elas vão emitir valores imobiliários para captar recursos. O que eu disse ainda há pouco. Uma empresa, ela emite um título para pegar o dinheiro, né? Ô, superavitário, o investidor, ô, tudo que está cheio da grana, põe dinheiro nesse título que eu emiti. Esse título é um valor imobiliário que emite são empresas S.A., empresas de capital aberto. E aí, a CVM fiscaliza aquela empresa que está emitindo o título e protege o investidor que coloca dinheiro nesse título. Aí, então, a minha mente faz assim, ó, pá, eu entendo. Ok, vamos seguir? Vamos falar da SUSEP. SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, o que ela faz? Ela fiscaliza as empresas que atuam nesse mercado. Que mercado aí? Então, é o de capitalização, de seguro, de resseguro e previdência aberta. Ela vai proteger também as pessoas que colocam dinheiro nesse mercado. Então, nota, protege, ó, protege quem coloca dinheiro aí e também fiscalizam as empresas que atuam nesse mercado. O que é que autoriza essas empresas? Que autoriza as empresas atuarem nesse mercado é a SUSEP, tá bom? O que é que supervisiona? SUSEP, essas palavras, lembra, sempre remete aos órgãos executores. Mas aí, então, tu pode me dar dicas aí? Por exemplo, o que é um seguro? Ah, seguro é fácil, né? Seguros de vida, seguro de casa, de carro. Tem seguros diversos no nosso mercado, é muito fácil de a gente ver. Bem, seguros são supervisionados, fiscalizados pela SUSEP. E um resseguro, hein? O que é um resseguro? Resseguro, presta atenção, é um seguro que uma seguradora faz para se proteger. Ficou claro? Quando eu quero proteger, por exemplo, o meu carro, o que eu faço? Eu faço um seguro e eu repasso o risco para a seguradora. Tá bom, agora se a seguradora quiser se proteger, o que ela faz? Ela faz um resseguro e ela repassa o risco para a resseguradora. É isso, então, resseguro é o seguro que a seguradora faz para se proteger. Conseguiu entender? Ok, consegui. Capitalização, a capitalização é tranquila também, né? A gente vê várias no mercado. É aquele onde eu coloco meu dinheiro, fico concorrendo a prêmios, né? Fico concorrendo a sorteios. Por exemplo, lá no Bradesco tem o pé quente, o pé quente do Bradesco, aquele coelhinho do Bradesco, né? Tem o Dindim lá no Santander, né? Santander é a capitalização. Dela é o Dindim. Tem também o Pique, Pique Itaú, Xcap lá na Caixa, Ourocap lá no Banco do Brasil. O Brasil tem mais? Tem o Baú da Felicidade, o título de capitalização do senhor Silvio Santos. Ok. E Previdência Aberta? Previdência Aberta é a Previdência Privada. VGBL e PGBL. Aquele que eu posso negociar. Por exemplo, vou lá no banco e digo, Oba, quero fazer uma Previdência aí lá pro meu futuro, né? Pro meu momento de aposentadoria. Eu vou lá e faço pra mim. Posso. Posso fazer pra minha boizinha? Posso. Pro meu boizinho? Posso. Posso. Ô, banco, eu queria fazer uma Previdência pro meu boizinho? Pra minha boizinha? Pro minha princesinha? Pro meu tio 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 tio? Posso? Pode. Você vai lá e contrata. Tá aberto pra negociação. Posso fazer pros meus filhos? Tá aberto pra negociação? Pode. Tá bom. Então, a Suzep cuida desses mercados, tá? E a Previc, ela fiscaliza as empresas que atuam no mercado onde ela vai supervisionar, fiscalizar, né? Que é a de Previdência fechada, que também é conhecida como Fundo de Pensão. E ela protege aqueles que colocam dinheiro nesse mercado. Pera aí, o que é um Fundo de Pensão? O que é uma Previdência fechada? Como eu já disse, é aquela Previdência que não tá aberta pra negociação. Por exemplo, FUNCEF. Você consegue chegar lá na Caixa Econômica Federal e dizer, Eu quero fazer uma Previdência. Aí o gerente da Caixa vai dizer assim, Ótimo, vamos fazer aqui um VGBL e um PGBL. Você diz, nada, nada, não. Eu quero fazer a FUNCEF, o Fundo de Pensão da Caixa Econômica. O que é que o gerente vai dizer? Não, tu é concursado, né? Primeiro vai fazer a prova do concurso. Depois que você for chamado, tiver aqui trabalhando, você acessa a FUNCEF. Não tá aberto pra negociação, não. É fechado. A mesma coisa se você chegar no Banco do Brasil e dizer, Eu quero entrar na Previ. A Previdência dos funcionários do Banco do Brasil vão dizer, Tu é concursado, é? Tem que primeiro passar no concurso. A mesma coisa o Petros, olha. É pros funcionários da Petrobras. Tem lá no Bradesco, tem um 5x4. Então, é só pra quem faz parte do quadro funcional daquela empresa, no caso, que tem o Fundo de Pensão. Ok, Ayrton, entendi tudo. Vamos seguir? Bora, bora seguir. Tem mais? Lógico que tem. Vamos começar aqui falando por aqueles que o BASEN autoriza a funcionar. Vamos ver, então. Quem são que o BASEN autoriza? Quem são esses? Bem, o BASEN autoriza os bancos a funcionarem, tá? Banco de Caixa Econômica é autorizado pelo BASEN pra vir a existência, pra funcionar. Mas eu quero dar ênfase, por exemplo, a duas modalidades de banco. Começando ali pelo Banco de Investimento. O Banco de Investimento, quais são as principais características dele? Eles captam recursos, eles pegam o dinheiro do superavitário através de depósito a prazo. Somente via depósito a prazo. Eu falei, eu não entendi isso. É assim, imagina aqui um banco. E esse banco é um banco de investimento, tá? Ele olha ali pra quem tem dinheiro e diz, oh, você que tem dinheiro, o superavitário manda dinheiro pra mim. Ok. Quando o superavitário vai mandar dinheiro pra um banco, ele tem que mandar pra um banco de investimento através de um depósito a prazo, como o CDB, por exemplo. Aí, então, como é que é isso? O banco de investimento não tem conta corrente, não? Não, ele tem conta de investimento, que é diferente da conta corrente. A conta de investimento, por exemplo, você não pode receber depósito de outras pessoas. Você não utiliza pra pagar boleto. Não é uma conta de movimentação, é de investimento. Então, o banco de investimento, ele, pra captar dinheiro, pra captar recursos, pra pegar esse dinheiro, ele vai emitir, por exemplo, um depósito a prazo. E diz, oh, manda o teu dinheiro pro meu depósito a prazo. Aí o nosso amiguinho manda dinheiro pro banco. Tá, mas pra que que o banco pega esse dinheiro, hein? Pra que que o banco pega esse dinheiro e diz, manda dinheiro pra mim, hein, superavitário? Pra poder emprestar lá pra outra ponta, né? Pra emprestar pros nossos amigos deficitários. Deficitários é aquele que tá precisando do recurso. Aí o banco pega esse dinheiro e empresta pra cá. O banco de investimento, ele capta via depósito a prazo, somente, e ele faz operações de crédito de médio e longo prazo. Operações de crédito é esse empréstimo aqui, ó. Ele faz empréstimo de médio e longo prazo. Além disso, o que mais? O banco de investimento, ele pode fazer a estruturação de uma oferta pública. É ele que vai lá, é contratado pra, por exemplo, confeccionar e emitir, colocar, né, os valores imobiliários de uma empresa no mercado. O nome disso é a estruturação de oferta pública. O banco de investimento, ele também faz administração de recursos de terceiro. Ou administração fiduciária, que é administrar fundo de investimento. Administração de recursos de terceiros ou administração fiduciária é a mela coisa, tá? É cuidar, é administrar fundos de investimento. Vamos falar também do banco comercial. O banco comercial, ele capta através de depósito à vista. Atenção! O banco comercial pode captar através de depósito à vista, ou seja, ele pode captar via conta corrente. Mas não é só isso. Ele também pode captar via depósito a prazo, CDB. Aí, então, explica, explico. Imagina aqui, um banco comercial. O que o banco comercial faz? Ele diz, ô, superavitário, manda dinheiro pra mim, superavitário. E o superavitário vai lá e manda dinheiro. Quando o superavitário manda dinheiro, ele pode mandar dinheiro através da conta corrente. Aí, o banco comercial capta dinheiro. Só o banco comercial é que capta via conta corrente, tá? Ou ele pode emitir um depósito a prazo, como um CDB, por exemplo, aqui. Tá bom. Pra que ele capta esse recurso, o nosso banco comercial? Pra destinar lá pro deficitário, né? Pra quem tá precisando, ó. Pra fazer empreste. Aí, ele faz empreste lá pro deficitário. E essas operações de crédito, esses empréstimos, é de curto e médio prazo. Olha só. Vou dar um destaque aqui. O banco de investimento capta via depósito a prazo e faz operações de médio e longo prazo. O banco comercial capta via depósito a vista, conta corrente, ou depósito a prazo e faz operações de crédito de curto e médio prazo. Curto e médio, o outro lá, médio e longo. Entendeu? Beleza. Guarda isso. E banco múltiplo? Banco múltiplo é uma instituição financeira que tem duas ou mais carteiras. Pode ter lá a carteira comercial, pode ter a carteira de investimento, pode ter a carteira de desenvolvimento, pode ter a carteira de crédito imobiliário, pode ter várias outras carteiras, tá bom? Pode ser uma carteira de arrendamento mercantil, ó. Vai ter duas ou mais carteiras. Mas, de forma obrigatória, o banco múltiplo, ele tem que ter a carteira comercial ou a de investimentos, tá? Tem que ter duas ou mais, mas de forma obrigatória, ou a comercial ou a de investimentos. Pode ter as duas? Pode, mas de forma obrigatória, uma outra. Ó, legal uma coisa também, o banco múltiplo, cada carteira vai ter um CNPJ diferente, mas na hora de ele publicar o balanço, ele pode publicar um balanço só, contendo ali todas as informações de todas as carteiras, tá bom? Vamos seguir? Bora! Vamos falar então das nossas corretoras e distribuidoras, CTVMs e DTVMs. Eu trouxe aqui vários exemplos pra você não ficar em que que é, o que que é. Tá aqui, ó, a nossa XP, uma corretora, a nossa Nu Invest, né, a corretora lá do Nubank, Rico, tem várias, né? Tem várias corretoras muito famosas, o BTG, poderosíssimo BTG, temos ali vários, a corretora e distribuidores. E o que que eles fazem? Fazer intermediação na Bolsa de Valores. Então, quando o investidor quer mexer lá na Bolsa, eu quero comprar ações, por exemplo, o que que eu faço? Eu abro uma conta numa corretora, eu digo, ô, corretora, compra ações lá pra mim, aí o investidor, o investidor diz, eu quero mexer lá na Bolsa, aí diz, corretora, compra uma ação pra mim, aí a corretora ou a distribuidora, ou a CTVM ou a DTVM, vai lá e diz, eu vou executar essa tua ordem de compra, e vai lá na Bolsa e executa, tá? Então, eles fazem a intermediação lá na Bolsa de Valores. Ah, um detalhe muito importante, presta atenção nisso aqui, presta atenção que tu não presta, é atenção que eu digo que tu não presta. Ah, muita atenção nisso aqui, quem autoriza as corretoras e as distribuidoras a funcionar, quem autoriza, hein? É o Banco Central do Brasil, é o Bacen, tá bom? Inclusive, o Bacen é o principal fiscalizador, mas, um detalhe, quem é que fiscaliza? É só o Bacen? Não, Bacen e a CTVM fiscalizam, tá? As corretoras e as distribuidoras, elas sofrem fiscalização conjunta, Banco Central e CTVM. Entretanto, quem autoriza o funcionamento é o Banco Central. Outra coisa, o Banco Central é o principal fiscalizador, caso lá na sua prova aparece assim, quem fiscaliza, ó, quem fiscaliza uma CTVM, uma DTVM, aí tem opção A, Bacen e CTVM. Você olha e diz, ah, acertei, eu aí que eu já me disse, os dois fiscalizam, ok, você acertou. Muito bem, mas se aparece na sua prova de outra forma, ele diz assim, ó, quem, ó, pera, agora, quem fiscaliza, ó, o cadê a minha, agora sim, quem fiscaliza uma CTVM ou DTVM, aí aparece letra A, Banco Central do Brasil, letra B, CVM, letra C, SUSEP, letra D, CN, não, CNSP não, PREVIC, PREVIC. Tá, e aí, você responde qual, hein? Ah, o principal fiscalizador é o Banco Central, tanto que ele que autoriza o funcionamento, tá? Então, fica atento, pega essa dica aqui, titio, tá te dando, tá bom, aí tô, já, não esqueço mais. Então, além da intermediação na Bolsa de Valores, as nossas corretoras e distribuidoras, elas podem fazer estruturação de oferta pública, administração de recursos de terceiro e administração financeira. Peraí, onde foi que eu vi isso, hein? Onde foi que eu vi isso? Isso, igual aqui, ó, estruturação de oferta pública, administração de recursos de terceiro e administração fiduciária, tanto que tá lá de um do outro aqui, ó, lá, só quem faz esse serviço no nosso sistema financeiro inteiro ou é um banco de investimento, é uma corretora, só quem faz estruturação de oferta pública, só quem faz administração de recursos de terceiro ou ainda administração fiduciária ou é um banco de investimento, ou uma corretora, ou uma distribuidora. Peraí, então, mas se for um banco múltiplo, só se tiver a carteira de investimento, logicamente, né, só se do banco múltiplo tiver a carteira de investimento, ah, cara, tudo faz sentido pra mim, ok, vamos seguir? O que mais a gente fala nesse módulo? A gente fala ali da nossa Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela é autorizada a funcionar pela CVM, tá? A CVM é que autoriza e também fica fiscalizando ali as Bolsas de Valores. Mas aqui tem um detalhe, ó, lá na Bolsa de Valores, o que é? Ele é um ambiente de negociação de valores imobiliários. E o que ela proporciona? Transparência na formação de preços. Na Bolsa, os contratos sempre são padronizados. Aí um detalhe muito importante, ó, quem é que vai intermediar as operações lá na Bolsa? As corretoras e as distribuidoras. Então, quando o investidor quer fazer uma negociação lá na Bolsa, ele faz através de uma corretora ou uma distribuidora, que vai lá na Bolsa e executa, né, a ordem de compra ou a ordem de venda. Mas olha só, a corretora e a distribuidora, elas não atuam só com ações, não? Não, lógico que não. Tudo que é possível negociar na Bolsa, uma corretora ou uma distribuidora, pode intermediar essa negociação. Por exemplo, a corretora e a distribuidora podem intermediar negociações de ações lá na Bolsa? Pode, lógico que pode. E de derivativos? Pode, lá na nossa Bolsa pode também. E de fundos? Pode. Uma corretora ou distribuidora pode ir lá na Bolsa e negociar fundos. Na Bolsa também se negociar fundos. E câmbio, hein? Também. Câmbio, moeda, também. Ok? Vamos seguir, então? Vamos falar aqui das modalidades de investidores, né? Porque é o seguinte, ó. A CVM diz, existe o investidor comum, que nós vamos chamar de investidor de varejo. Mas só é ele. Não, existe também o investidor qualificado e o profissional. O investidor qualificado, a CVM diz assim, o investidor qualificado é aquele pessoa física ou pessoa jurídica que tem pelo menos um milhão de reais de patrimônio, mais uma declaração de que ele ou ela conhece o mercado. Exemplo, eu tenho um milhão de patrimônio e dou uma declaração lá. Eu conheço o mercado, estou atestando isso. Opa, você será um investidor qualificado, tá bom? Mas é muito importante você notar isso aqui, ó. São as duas coisas, tá vendo? Mais aqui, ó. É um milhão mais a declaração. Eu gosto de dizer na aula o seguinte, não basta ter dinheiro, tem que ter conhecimento. Não basta ter um roxinho bonito, tem que ter conhecimento, tá bom? Então, não basta ali o investidor qualificar ter só o dinheiro. Se ele não tiver a declaração, o atestado que ele mesmo dá de que conhece o mercado, não será um investidor qualificado. Precisa ter para ser um investidor qualificado, tá? Além disso, quem mais é investidor qualificado? Ah, certificados, como certificado CEA, por exemplo, certificado CFA 20, por exemplo, CFP, por exemplo. Todos certificados, todos aqueles que têm uma certificação em uma entidade autorreguladora que é autorizada pela CVM a funcionar, eles são investidores qualificados. Só isso? Calma, a gente vai ver em bate. Vamos ver, então, investidor profissional, entendi o qualificado e o profissional, hein? O profissional é assim, ó. O investidor profissional, ele tem que ter 10 milhões mais, 10 milhões ou mais de patrimônio, mas, mas a declaração de conhecimento de mercado. Mais uma vez, não basta ter dinheiro, tem que ter conhecimento. Não basta ter um roxinho bonito, tem que ter conhecimento, né? Então, para ser investidor profissional, tem que ter pelo menos 10 milhões de patrimônio, mais uma declaração de conhecimento de mercado. Além disso, quem mais é investidor profissional, hein? Tem mais de pra você. Os profissionais, né, como os avanistas, os gestores, quem mais? Administradores fiduciários, todo esse pessoal aí são profissionais, são investidores profissionais. Além disso, todas as empresas que atuam diretamente no sistema financeiro, como os bancos, as seguradoras, os fundos, os fundos de investimento, as corretoras, os clubes de investimento, todo esse pessoal também é investidor profissional. Temos mais? Tem, a gente tem a figura do investidor não-residente. E atenção, quando a gente está falando de investidor não-residente, a gente está falando simplesmente do domicílio. É uma pessoa que é domiciliada fora do país, ou é não-residente, considera o nosso país, é domiciliado fora do país, porém, entretanto, investe aqui no Brasil. Essa pessoa pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, ou ainda um investimento, um offshore, né? Uma modalidade de investimento coletivo, que é domiciliado fora do país, mas investe aqui no Brasil. Esse é o investidor não-residente, tá? Ele domiciliado fora, investe no Brasil. Ah, um detalhe importante. Para que o investidor não-residente seja aceito, né? Seja classificado dessa forma, ele precisa identificar um ou mais representante lá na CVM para poder ser investidor não-residente. Aí, olha só, olha essa virada. O investidor não-residente, ele é o investidor profissional. O investidor profissional é o investidor qualificado. Opa, peraí, aí, tu repete. Todo investidor não-residente é o investidor profissional. Todo investidor profissional é o investidor qualificado. Tá bom? Aí, então, peraí, e o inverso é verdadeiro? Não, o inverso não é verdadeiro. Nem todo investidor qualificado é o investidor profissional. Afinal de contas, não é porque, por exemplo, eu tenho 1 milhão que eu tenho 10, né? Eu posso ter 1 milhão, 2, 3, 4, 5, eu posso ter 9 milhões, mas talvez eu não tenha 10. Então, nem todo investidor qualificado é um profissional. Mas o inverso, sim. Todo investidor profissional é um qualificado. Afinal de contas, se eu tenho 10 milhões, eu passei por 1, eu passei por 2, por 3, por 4, enfim. Tá bom? Vou repetir mais uma vez, então, olha só. Todo investidor não-residente é o investidor profissional. Aí, se a pessoa não tiver 10 milhões, é pela qualificação, tá? Pela classificação de investidor não-residente. E todo investidor profissional é o investidor qualificado. Beleza? Agora, entendi. Seguimos, então, vamos falar das Clearing Houses, câmaras de compensação, de liquidação e custódia. Elas vão mitigar o risco de liquidação, né? A troca do ativo pelo dinheiro e do dinheiro pelo ativo. Isso é liquidação. E as Clearing Houses mitigam, diminuem esse risco. Além disso, elas guardam os ativos, elas fazem o registro dos ativos. Elas serão a contraparte central garantidora nessas negociações de ativo. Ah, outra coisa importante. Elas dão a veracidade do ativo. São as Clearing Houses que confirmam pra gente que o ativo existe. Como é que vocês sabem, Clearing Houses? É porque tá registrado aqui comigo. Então, Clearing Houses, elas dão a veracidade, né? Dizem que o ativo existe. Quantas Clearing Houses a gente tem no país? Duas. O SELIC, ó. SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Olha só. O SELIC, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E também a Clearing Houses B3. SELIC, esta Clearing Houses, ela cuida dos títulos públicos federais. Então, SELIC ou SELIC, ela guarda a liquida, custodia, títulos públicos federais e só. E só, só os títulos públicos. E Clearing da B3, peraí. B3 não é a Bolsa? É, porque lá dentro da Bolsa, dentro da Bolsa, imagina que é a B3, ó. Dentro da Bolsa tem uma parte de Clearing Houses. Pronto. Tá. Então, dentro da Bolsa, que tem uma parte de Clearing Houses, ela guarda a liquida, custodia. Que tipos de ativo? Os ativos privados. Peraí, então. Quer um ativo privado? O ativo privado é aquele que não é público. Entendeu? Se não é um título público, é um título privado. Os títulos públicos são guardados e liquidados pelo SELIC. E os títulos privados, como ações, como títulos de renda fixa, de modo geral, né? Como derivativos, como CDB, RDB, debênture, os títulos privados são guardados e liquidados na Clearing B3. Vamos seguir agora para o SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. O Sistema de Pagamento Brasileiro é o sistema onde transitam os pagamentos, por exemplo, de boleto, de cartão de crédito. É o que permite transacionar pagamentos. Então, os pagamentos de mercado são transacionados, eles se movimentam através do SPB. O SPB, ele permite a transferência de recursos, né, entre instituições financeiras de conglomerado diferente. Como assim ele permite, por exemplo, que saia o dinheiro lá do Santander e seja acreditado no Bradesco? Que saia do Bradesco e seja acreditado no Itaú, no BTG e qualquer outro, tá bom? É instituições financeiras de conglomerado diferente, ele permite isso. E o SPB, ele faz a diminuição do risco sistêmico, ainda para a gente finalizar. Nesse módulo, a gente fala da Ambima, né, uma entidade autorreguladora do mercado de capitais. Olha só, Ambima, entidade autorreguladora do mercado de capitais, mercado de capitais. É lá que a Ambima atua, tá, mercado de capitais. E o que ela faz? Ela vai autorregular o mercado, né, ela vai criar normas, regulações que não vão se contrapor à lei. Mas elas vão trazer mais peso, mais rigor para a lei, tá? Os códigos Ambima, eles buscam o que a gente chama de ETEC, né? Ética, Transparência, Equidade e Qualidade de Informações. Ou seja, todos os códigos de autorregulação da Ambima vão buscar mais ética, mais transparência, mais equidade e maior qualidade das informações. Há uma dica bem legal, é o seguinte, ó. Na sua prova, falou em autorregulação, fecha o olho e senta o dedo da Ambima, ó. Autorregulação, Ambima. Autorregulação, Ambima. Vai sem medo, tá bom? Mas antes de terminar, duas dicas muito importantes. A primeira, você já segue nossas redes sociais, sai lá, segue nosso YouTube da Gama de Ensino, Instagram, tanto da Gama de Ensino quanto o meu, Ayrton GamaJR, LinkedIn, TikTok, todo dia, toda semana, tem informações relevantes que vão ajudar você a passar na sua prova. E segundo, o mapa mental, ele é só para ele auxiliar, trazer a sua memória, os principais pontos. Ele não substitui as aulas, tá? Ele vai servir como reforço para as aulas. Então, verifica as aulas, tira as dúvidas e mais, faz simuladas que ajuda demais. Um grande abraço, te vejo na próxima.